Cuida, cuida, vaqueiro cueca, do lado do seu filho Davi ganhando turnê lá em Jura de Braúna, Pernambuco. Tando para a Nova, vem em seguida. Vai, querido, querido, querido. Vai, querido, querido. A catinga é sua casa, a jibão é seu uniforme, a noite descansa um pouco, no lugar que o galho dorme. E a vontade diferente, tá pronto e querendo aí. Aí é sempre preparado. Tchau. Tchau. Tchau.